O uso de sensores para monitorar a dieta do gado de leite já é conhecida há bastante tempo, mas as aplicações dessa ferramenta vêm sendo ampliadas. Uma pesquisa desenvolvida na Embrapa, Gado de Leite de Juiz de Fora, relacionou o comportamento do gado e a movimentação dos animais até os coxos e bebedouros a períodos específicos. Os equipamentos agora podem até ajudar a detectar o cio. Mais detalhes na entrevista do Cairo Rodrigues. Isso mesmo, Márcia. Estamos aqui agora com a Mariana, conversando com a gente lá direto de Juiz de Fora, Minas Gerais. Bem-vinda aqui ao programa Noticiário Tortuga. Obrigada, Cairo. Bom dia a todos. A gente é que agradece pela sua participação. E a Mariana, ela é pesquisadora de nutrição animal da Embrapa, Gado de Leite. E vocês realizaram agora, recentemente, um estudo com o uso de sensores, fizeram alguns experimentos sobre o consumo do rebanho e como que isso foi relacionado com a reprodução. E eu queria que você comentasse, explicasse um pouco mais pra gente aqui como que surgiu aí a iniciativa pra esse estudo, focado em gado de leite, e quais foram os resultados que vocês obtiveram. A gente faz experimentos muito relacionados à nutrição, né? Eu sou nutricionista e essa importância da nutrição com a reprodução. E na literatura e observações que a gente vê no campo, a gente vê que o animal, quando tá em fase reprodutiva em si, eles alteram o comportamento. Consomem menos, ficam mais ativos buscando um parceiro pra reproduzir. E aí surgiu a oportunidade, a gente já tava avaliando o consumo desses animais em coxos e bebedouros eletrônicos. E a gente quis ver se era possível, com essas informações, a gente detectar si, utilizando preparo de precisão, aprendizado de máquinas com essas informações, e que se tinha uma alta curaça essa detecção de si, feito com esses parâmetros. Foi aí que surgiu essa ideia. Todos esses usos de sensores que vocês fizeram, eles monitoraram o comportamento aí do consumo de água e de alimentação desse rebanho. E como que vocês chegaram a essa conclusão? Como que vocês avaliaram essa mudança no comportamento? E como que isso afetou aí a entrada, por exemplo, das vacas no silco? Quanto tempo o estudo mostrou aí que vocês ganharam pro manejo aí desses animais? O estudo, a gente tinha uma avaliação tradicional, em que três vezes ao dia um observador treinado com binóculo observava os animais de maneira visual se realmente os animais estavam em silco. E aí a gente também tinha os dados. Nos coxos eletrônicos tem uma antena em que a gente consegue medir quantas vezes os animais foram tanto nos coxos quanto nos bebedouros, o tempo que esses animais ficam no coxo e no bebedouro, e o consumo mesmo de água e de alimento. E com isso a gente viu, do número de cios observados, o que acontecia com esses parâmetros, tanto de comportamento quanto consumo. E o que a gente viu é que no dia do cio, esses animais chegam a reduzir de 25% a 35%, dependendo do parâmetro avaliado, a uma queda disso, a uma redução do número de visitas, uma redução de consumo, de tempo consumindo. E isso a gente ensinando a máquina através de aprendizado de máquinas, a gente utilizou três testes para fazer essa avaliação, a gente conseguiu, na verdade, além de fazer esse diagnóstico de cio, acima de 90% de acurácia, e até a predição do cio, a gente conseguia, essa redução já ia caindo. Antes da gente observar visualmente, a máquina já conseguia predizer que aquele animal iria entrar em cima. Como que esse manejo vai trazer resultados positivos para o produtor? Quanto mais animais eu tenho reproduzindo a fazenda, reduzindo esse intervalo entre partos, que a reprodução, esse manejo reproduzido, esteja em dia, funcionando muito bem, a consequência é direta na maior produção de leite desses animais na fazenda e maior rentabilidade dentro do sistema de produção. E a gente conhece aí o sucesso que a IATF, a Inseminação Artificial por Tempo Fixo, ela tem hoje nas fazendas aí por todo o país. E esse seria o manejo que vem aí para complementar e o produtor poder ter ainda mais resultado na inseminação artificial que ele já faz ali dentro da sua fazenda? Quanto maior é a detecção de cio, junto com a tecnologia, por isso tecnologias complementares, maior vai ser esse sucesso. Então, a gente tem que utilizar todas as ferramentas e eu acho que a pecuária de precisão vem só agregar dentro do processo de produção. Então, e com isso aumentando a eficiência reprodutiva nos sistemas. E aqui no programa Noticiário Tortuga, a gente tem falado aí bastante sobre pecuária de precisão, sobre tecnologias que o produtor precisa implementar e a gente observa aí que ele usando isso só vai trazer mais resultados e maior rentabilidade ainda mais no final de todo o ciclo para o produtor, né Mariana? Quanto mais informações a gente tiver para a tomada de decisão e aí a pecuária de precisão vem com isso, os sensores cada vez no nosso dia a dia, cada vez a gente tem mais sensores sendo utilizados e nas fazendas é um caminho sem volta, né? A gente vai ter que ter mais... A gente precisa de mais ferramentas, mais usos para que o produtor tenha essa informação à mão para a tomada de decisão em tempo real dentro da fazenda. Mariana, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. Parabéns para você e para toda a equipe aí da Embrapa. Eu que agradeço, a gente está à disposição. Mariana, muito obrigado.